Muito boa tarde hoje, rapaziada, começando mais um videozão pra vocês. E velho, é o seguinte, hoje é o dia do meu treinamento de drift, que eu trouxe a Nath comigo na viagem. Ela tá bem ali, e rapaziada, a gente fez uma viagem de Londrina até Piracicaba pra me treinar drift, rapaziada. Porque semana que vem, rapaziada, tem mais uma etapa do drift show, tá ligado? Eu vou participar e eu quero estar andando bem, tá ligado? Então hoje a gente veio pra cá só pra treinar, e velho, eu vou gravar um videojão nervoso pra vocês, porque enquanto eu treino, eu vou falar pra Nath ir comigo, ela nunca fez drift, tá ligado? E numa pista assim, eu vou levar ela comigo, e vamos ver qual que vai ser a reação dela. Eu tô até com um drone, mano, pra gravar tudinho pra vocês, pra pegar todas as imagens da hora, pra ficar aquele videozão top demais a conta. E meu amigo, vamos nessa. Nath, vamos? Vamos, tô preparada, eu tô se olha. Agora, a gente veio pra essa viagem só pra você fazer drift com o Z. Mas é eu que vou fazer, você vai ficar só do lado. Ah, eu vou fazer também? Não, você não vai fazer nada. Você vai ficar só lá vendo. Não, mas eu sempre via nos seus vídeos nos stories, eu tenho vontade. Sério? Eu quero ver como é. Mano, dentro do carro é outra coisa. Eu e a Bruna também, a esposa? Esposa? Noiva. Noiva do Dani. E aqui, ó, a mais casada. Quase casada? Quase casada? Quase casada. Ana? Vem que vem. Cadê o Bruno? Ah, o Bruno tá lá com o Rê. Ah, o Rê subiu meu drone, nossa, vai ficar as imagens top. E aí, Nath, bora? Vamos, Léo. É agora? Tô preparada. Nossa, velho. Agora, vamos. Mano, meu carro, rapaziada. Ele tá impecável. Eu tirei aqui, ó, o body kit aqui da frente. Olha como tá impecável, se liga. Mano, tá tudo novinho, mano. Esse negocinho tá novo, arrumou aqui de novo, que tinha estragado. Tá tudo arrumadinho. Mano, tá perfeito. Eu não vou mais fazer drift com o body kit da frente, porque toda vez que eu faço, pega alguma coisa que é body kit. Então, eu não vou fazer, porque toda vez que eu ando, quebra. Então, mano, vou andar com o carro assim. Já tá com o ferrão aqui na frente, pra não pegar o radiador nem nada, se caso der alguma coisa. E, velho, meu carro tá todinho preparado pra drift. Mano, tá muito top, tá muito da hora. Cinto, banco, freio de mão, volante, velho, gaiola. Tá tudo, velho. Mano, meu carro parece um carro dos Velozes Furiosos, de verdade. Bom, rapaziada, é o seguinte. Nath já tá no carro. A Ana, cameraman. O Bruno, você ensinou aqui. Você ensinou. Obrigado. Agora tá na hora. Eu vou levar a Nath agora, dá pra dar uma borde. Nesse momento agora, rapaziada, partiu. Você tá maluco. Será que ainda vai? Vai sim. Tá. Tá, pega. Tem mais um carro. E aí, o que você tá achando? Vai os dois ao mesmo tempo. Primeira vez. Não sei. Só se ele quiser ir junto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que bonita. Do nada acontece igual a coisa aqui. Bora. Olha, essa pista de campeonato, ó. Vai. Ó, primeira vez, hein. E aí? E aí? Gostou? Você é muito bom. Gostou? Nossa, que legal. Vamos de novo, vai. Tô preparada. Tá preparada? Agora eu já sei como vai ser a emoção. Véi, foi, tipo assim, essa é a pista de campeonato. Mano, é difícil. Essa aqui é a pista depois do campeonato. Tati, prepara, hein. Prepara, hein. Puxou de novo. Acelera, acelera. Olha. Vai, vai. Um acidente aqui, um acidente aqui. Eles estão indo devagar. Não tem como ir rápido com três rodas. É mesmo, é mesmo. Bora, bora, bora. Vai. Oh. 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 Oi, foi, foi. E aí? Meu Deus. Da hora? Olha o meu cabelo. Meu Deus do céu. Gostou? Não, que legal, juro. Gostou mesmo? Nossa, que legal. Olha, e eu falo aqui. Ah. E aí, gostou? Gosto demais. Meu Deus. Lembra quando o Bruno Pai veio pra Londrina e a gente namorava ainda. Verdade. E você tava querendo começar a fazer drift. E eu não sabia. Não sabia. Agora você tá... Nossa, tá morrendo. Eu tô manjando, né? Nossa, tá raro. Rapaziada, eu vim pra Piracicaba só pra treinar drift de verdade. Então, mano, eu vou fazer essa curvinha. Vou parar porque eles não estavam mexendo o carro lá. Ó, vou passar devagarzinho que os caras estão arrumando aqui. Então, nós vamos usar a pista aqui pra lá, vai. E aí, o que você achou? O que você achou? Meu Deus do céu. Top. Da hora demais, véi. Muito bom. Ó, vou reapertar as rodas. Os caras já estão falando aqui. Vamos reapertar as rodas. Precisa de tudo, ó. Pit stop, pit stop. Relupa com o Marquinhos. E aí? É da hora, não é? 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 Top ou não é? Meu Deus do céu Nervoso? Sério? Eu fico pequeno uma rosinha no puta que pariu aqui ó Sério? Tá vazando óleo e se você continuar vai esquentar mano Sério? Vai devagarzinho na moral, vai esfriando o carro Ah perfeito Aham Não para Esporou alguma coisa Léo, vai devagar lá Tá prego Perfeito, perfeito Bom rapaziada, eu acho que deu alguma coisa de errado aqui no carro Vamos ver se a cliente consegue arrumar agora Mas você gostou Nath? Nossa muito legal Júlio De maraconta? Ai minha câmera parou, grava ali Ah será que não gravou? Muito? Você também vê Bom rapaziada, já finalizamos aqui a grande tecnologia avançada aqui no meu carro Já era E o que que aconteceu? Um fio de ferro também né Porra Faz o óleo pela Pela ponta da varita, a borrachinha tava meio ressecada Agora nós pôs outra borrachinha e já era Top, top, top Eu não tenho culpa nessa vez, foi um ressecadinho de borracha Eu nunca tenho culpa Já tá pronto Vamos nessa de novo rapaziada Bora pro treino porque velho Mano tá muito top mano As imagens de drone, tudo, tá ligado? A gravação em si, os treinos O carro já arrumou Vamos de novo? De novo? Vamos Você gostou? Nossa é muito legal Muito? Não, de verdade Ah agora eu sou um, vou competir agora na próxima semana Quem quiser assistir rapaziada Vai tá passando a adript show Mano vai ser nervoso, eu vou andar bem Eric Vai, olha o que Ó, se você andar Do jeito que eu ouvi você andando agora Eu tava assistindo no drone Aham Mano Ficou top? Você tem que treinar como eu falei desde a primeira vez Aham Pra você e com o Renato Vocês tem que treinar Titsuin Titsuin Só que aqui não dá pra treinar com o carro de vocês É um carro de ação bater Porque o Titsuin bate toda hora É Vocês precisam de umas lasanha BM Essas lasanhas assim ó Entendi Aí vocês conseguem treinar melhor Pra treinar com o carro de vocês Vocês tem que pelo menos treinar linha Sabe Colocar os clip point na pista Ah isso Boa O cone que seja Aí você vai Passa sempre perto Sim Pra você saber levar o carro Saber aonde você tem que ir Isso Porque daí no campeonato você vai ter a pontuação boa Boa É disso que eu tô falando Mas eu vou treinar vocês Vamos Bom rapaziada já voltamos aqui pra pista Tava saindo um pouquinho de óleo debaixo do carro Mas os caras já resolveram uma borrachinha lá Então mano Vamos voltar sim Bora Tá gostando? Nossa De verdade? Vamos embora Ai meu Deus Vamos abastecer aqui Vamos embora Boa, boa, gostou? Não, não, essa foi top Essa foi bom Foi top, foi top Top, top, top demais Agora é a pista, hein? Nervoso, essa foi top Mano, essa foi muito boa, rapaziada Mano, foi muito bom, gostou? Nossa, essa sempre tinha adrenalina Foi bom? Meu Deus do céu Top, top, rapaziada Meu Deus do céu, mano Essa foi, ó Foi boa? Muito bom Ai, meu Deus do céu, tô nervoso, mano Agora vamos ver se fazer de novo Eu tô andando bem Não, tá top, Léo Sério? Juro, tá muito bom mesmo Eu tô andando pro campeonato, rapaziada Vamos ver se... Tá feito Retou o carro Agora vai, vai, Léo É agora, é agora, rapaziada Ô, moleque, tô acertando Tô acertando Tô acertando Boa demais, velho Ô, nossa, foi muito bom, rapaziada Bate Sério, essa foi boa E aí, o que você tá achando? Nossa, foi pegar mó granalina Sério? Meu Deus Nossa, é nervoso, velho, sério Ah, quase rodei Quase rodei, quase rodei Vai, vou continuar Não para, não para Vai, vai, vai Mano do céu, velho Você tá maluco, velho Mano, que louco Meu Deus, Léo Mano, vamos mais um Mano, essa pista aqui tá muito top Eu queria fazer igual o Eric Metz falou T-Swing Que é dois carros Ah, sei Mas eu acho que o carro do Rê quebrou Não sei o que aconteceu Tchau Ah, sei Tchau Tchau